Como que eu fiz esse molde? Eu fiz, a medida dele é 4 por 5,5, então eu fiz dois, deixa eu pegar o molde aqui, eu fiz isso aqui ó, lá no estúdio, dois retângulos de 4 por 5,5, um retângulo de 5,5 por 1 centímetro e o alambadinho aqui no meio de 3 milímetros por 5,5, então eu desenhei esse molde aqui, agrupei tudo e fiz o deslocamento com essa distância aqui que tá 0,8 pra ele encaixar certinho no meu molde, tá bom? Mas se você não tiver, você pode fazer com o deslocamento de 1,5, um centímetro e meio, tá bom? Preencherem, por que que é legal ter esse molde? Se você for fazer um post-it assim ó, não precisa, certo? Você faz só um retângulo aqui ó, desse tamanho, joga a arte lá dentro e ele vai ficar de qualquer, com qualquer tamanho, qualquer, ele vai pegar a estampa certinha, não tem problema nenhum. Porém, se você for fazer assim ó, esse desenho precisa encaixar certinho aqui no meio, entenderam? Por isso que tem que ter esse molde aqui, certo? E o molde eu desenhei lá no estúdio, eu fiz tudo no estúdio mesmo, e eu desenhei também esse retângulo aqui que é pra fazer a parte de dentro, tá bom? Tá bom, gente? Deu pra entender como que eu desenhei o molde? Dois retângulos de 4 por 5,5, um retângulo de 5,5 por 1 centímetro e mais dois, que são as lombadinhas aqui, a valeta, né, que a gente chama, de 3 milímetros por 5,5. Eu emendei tudo um no outro, fiz exatamente esse desenho aqui, e aí eu agrupei tudo e desloquei 0,8, pra encaixar certinho nesse molde. E aí